Pois é, nós tivemos há alguns dias atrás a licitação para a coleta de lixo. Era só para a coleta? Sim, só para a coleta, porque são contratos distintos. Essa questão da limpeza urbana, aterro sanitário, nós temos três contratos e um deles é para a coleta de lixo e também implantação de ecoponto. Então ele está interligado. Então, nós seguimos todos conforme a legislação nos encaminha. Então a gente tínhamos um contrato vigente de uma licitação que foi feita há algum tempo atrás, que até inclusive foi judicializada posterior. E assim a gente teve então um contrato de emergência durante algum tempo. Ficamos esperando uma decisão judicial nesse sentido para nós saber que rumo tomar. Mas essa decisão judicial acabou não vindo e a gente achou que o mais correto seria listar novamente o serviço de coleta de lixo para assim a gente ficar totalmente regular dentro da legislação. E foi o que aconteceu. A gente fez a licitação algumas semanas atrás e nós tivemos então uma ganhadora que não a empresa que vinha realizando. Então provavelmente, em primeira mão, falando aos nossos cidadãos laguenses, que provavelmente nós teremos a substituição da empresa. Vai ser uma nova empresa que vai prestar serviço a partir do próximo mês no município. Começa agora em julho. Começa agora em julho. O contrato com a Deva para a coleta de lixo, ele ia agora até a final do mês de junho. Eu não lembro bem certinho o dia, mas é até a final do mês de junho. E posteriormente vai então entrar uma nova empresa que vai fazer a coleta, que é a empresa Novo Mundo.